Música Eu quero cumprimentá-lo desejando a você a paz de Cristo Jesus Eu quero dizer que sempre é uma alegria, é uma honra imensa poder falar com você Nós estamos chegando até você com este projeto, com este programa A Igreja em Sua Casa Nós queremos que você se sinta parte, membro do corpo de Cristo Esses dias uma pessoa conversando comigo, ela disse Pastor, eu tenho uma igreja pequena Eu brincando com a pessoa disse Você sabia que não existe uma igreja pequena? Existe apenas uma igreja? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo? Então nós somos membros de uma igreja Existem grupos que se reúnem em diferentes lugares Até mesmo debaixo de diferentes placas denominacionais Mas na verdade existe só uma igreja Então a igreja em sua casa visa levar exatamente essa mensagem Essa mensagem que você faz parte do corpo de Cristo Você é membro do corpo de Cristo Você serve ao Senhor Jesus Eu quero convidar você para um momento de meditação na Palavra de Deus E depois nós estaremos orando juntos Tem um texto que o escritor Aos Hebreus escreveu no capítulo 9 da sua carta Aliás, uma carta tão extraordinária, tão maravilhosa E eu quero ler esses três versículos aqui e pensar juntamente com você Cristo, porém, veio como sumo sacerdote das coisas boas que já estão aqui Cristo, todavia, não faz seu serviço num lugar como o tabernáculo em que os homens Ou que os outros sacerdotes trabalham O tabernáculo onde Cristo faz o seu serviço é maior e mais perfeito Pois não foi construído por mãos humanas Ou seja, não é deste mundo Queridos, esse texto aqui já nos ensina muito Ele fala de dois tabernáculos Ele fala de um tabernáculo celestial e um tabernáculo terreno Que Deus pediu a Moisés que Moisés então construísse esse tabernáculo Agora, esse texto diz que o tabernáculo de Moisés é um tabernáculo pequeno E esse texto sagrado também diz que ele não é perfeito Mas no céu existe um tabernáculo maior e mais perfeito O tabernáculo onde Cristo faz o seu serviço é maior e mais perfeito Esse texto está dizendo que as nossas obras Elas não são maiores do que a obra de Cristo Esse texto está dizendo que as nossas obras não são mais perfeitas Do que a obra de Cristo Consequentemente, esse texto está dizendo Ao invés de você tentar conquistar o coração de Deus Conquistar o amor de Deus As bênçãos de Deus Os favores de Deus Através da sua obra Então, por que você não usa a obra de Cristo Jesus? Ou seja, por que você não se apoia? Por que você não se inclui na obra de Cristo Jesus Que é maior e é mais perfeita? E esta obra maior e mais perfeita É a obra que o nosso Pai Celestial Que Deus Pai aceita O texto continua dizendo Quando Cristo veio e entrou no lugar santíssimo Fez isto de uma vez por todas Por que o texto sagrado fala assim? Porque os sacerdotes terrenos Eles tinham que oferecer no lugar santo Serviço continuamente Eu lembro você Que o lugar santo tinha a mesa dos pães O altar de incenso E também tinha o candeeiro, o candelado Atrás do véu estava a arca da aliança Esse texto diz que Jesus Cristo, ele entrou no lugar santíssimo Fez isto de uma vez por todas Ou seja, no santo dos santos O sumo sacerdote tinha que entrar ali Todos os anos, todos os anos, todos os anos Por que? Ele, o máximo que ele oferecia Era o sangue de bodes O sangue de bezerros O sangue de novilhas O sangue de cordeiros Mas, o texto continua a dizer aqui Ele não usou o sangue de bodes e de bezerros Mas sim o seu próprio sangue E com ele comprou a nossa salvação eterna Olha que tremendo Olha que maravilhoso Por que que Jesus pagou esse preço por nós? Porque na verdade Esse preço é altíssimo Porque para ele Eu e você Temos esse altíssimo valor Meu querido, minha querida Não acredite nessa conversa De que você não vale nada De que você não tem importância De que você é insignificante De que você não é relevante Não acredite nessa mentira Porque a palavra de Deus está dizendo A palavra de Deus está nos instruindo Que Jesus Cristo Olha aqui, o texto diz Mas sim com o seu próprio sangue E com ele comprou a nossa salvação eterna O sangue de bodes e de touros E a cinza de novilhas Eram espalhadas sobre as pessoas impuras E as purificavam em seu exterior O sangue de Cristo, porém Purificará a nossa consciência Das manchas causadas pelos atos Que nos conduzem à morte O sangue de Cristo purifica a nossa consciência Quando Adão pecou A consciência do homem A consciência da mulher E a consequência dos filhos Dos descendentes de Adão Estavam manchadas pela culpa E a culpa, ela produz medo Ela produz ansiedade Ela produz insegurança E quando aqui no Velho Testamento No antigo tabernáculo No templo de Salomão O que o máximo se podia fazer Era purificar o exterior Só que a consciência A culpa Esse medo Essa insegurança Não podia ser removida Porque o sacrifício dos animais O texto sagrado é muito claro Ele diz Purifica o exterior E não a consciência E não apaga Esta culpa Esse medo Essa insegurança E o texto continua dizendo O sangue de Cristo, porém Purifica a nossa consciência Das manchas causadas Pelos atos que nos conduzem a morte Pelos atos De Adão e Eva Ou seja Purifica a nossa consciência Para que você não tenha mais culpa E agora sem culpa Você entra na presença de Deus Com segurança Conforme diz A própria carta aos hebreus No capítulo 4 Podemos entrar com confiança Na presença de Deus Vejamos aqui Purifica a nossa consciência Dos atos que nos conduzem a morte Dessa forma Podemos servir ao Deus vivo Olha aí Esse texto diz Que eu e você Podemos servir ao Deus vivo Sem culpa Sem medo Sem insegurança Sem medo de sermos rejeitados E aí queridos Baseado na obra de Cristo No sacrifício dele Na entrega dele Eu e você Podemos chegar Na presença de Deus Pai Com confiança Sem medo O texto é extremamente claro Desta forma Com a nossa consciência purificada Sem nenhum tipo de culpa Sem nenhuma condenação A Bíblia diz Não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Dessa forma Podemos servir ao Deus vivo Pois foi o próprio Cristo Que se ofereceu a si mesmo Como um sacrifício perfeito A Deus Por meio do Espírito Eterno Deixa eu dizer algo aqui Interessante para você Jesus Cristo Primeiramente O objetivo primário Central Ele não morreu Para me salvar Para te salvar Ele morreu Para pagar Uma dívida Que o homem tinha Para com Deus Olha o que o texto diz Cristo ofereceu a si mesmo Como um sacrifício perfeito A Deus Um serviço imaculado A Deus Um serviço sem mancha A Deus Ele morreu por quê? Porque era exigência De Deus Era exigência De Deus Que aquele pecado Aquela transgressão A rebelião de Adão Fosse punida com morte Mas para pagar alguém Para alguém dar a sua vida E morrer Pelo erro de Adão Essa pessoa não podia ter culpa Essa pessoa não podia ter erro Não podia ter nenhum pecado E somente Jesus Possuía essas qualidades Somente Cristo Jesus Tinha essas qualificações Então Cristo Jesus E somente Ele Pôde Voluntariamente Se entregar a Deus E morrer Ou seja O juízo A ira de Deus Caiu sobre Jesus Para que ela Não caia sobre a minha vida E sobre a sua vida E quando o juízo A ira de Deus Caiu sobre Jesus Ele ofereceu A si mesmo a Deus Ele morreu E a ira de Deus Que estava sobre a humanidade Foi retirada Agora veja bem Eu e você Precisamos agora Crer que Jesus pagou Crer que o sangue de Jesus Nos purifica dos pecados Crer que a morte de Jesus Me resgata Se eu creio Se eu declaro Se eu confesso Se eu aceito Esta obra Eu sou salvo É muito simples Eu sou salvo E aí o sangue de Cristo É aplicado sobre a minha vida Porque primeiramente O sangue de Cristo Foi ofertado a Deus Como expiação Pelo pecado original Mas Agora Este sangue também Purifica a minha vida Santifica a minha vida Restaura a minha vida Queridos Que obra tremenda Como eu e você Estamos no centro da história Somos importantes Eu não estou falando aqui Do humanismo Eu não estou falando aqui Do triunfalismo Não Eu estou falando da verdade bíblica Nós temos valor Por isso nós podemos agora Através de Cristo Amados Não pelas nossas obras Mas através da obra de Cristo Que Ele ofereceu Uma obra perfeita E num tabernáculo Num serviço maior Através desta obra Eu e você chegamos Diante de Deus Podendo chamá-lo de Pai Pai Celestial Nosso Deus E aí querido Você tem autoridade Você tem ousadia Para viver sobre a terra Nesses dias Isso não significa Que não passaremos Por lutas Dificuldades Tribulações Incompreensões Não Nós estamos falando disso Estamos falando que Quando passamos Por lutas E tribulações Nós não vamos lutar Na nossa força Não vamos confiar No nosso braço Na nossa habilidade Na nossa capacidade Mas a nossa capacidade Como diz Paulo Na sua segunda carta A nossa habilidade A nossa capacidade Vem de Deus O Espírito Santo de Deus Nos guia em toda a verdade Eu gostaria que você pensasse Sobre isso Permitindo Deus Nós queremos No próximo programa Continuar conversando Falando um pouquinho Sobre a obra redentora De Cristo Jesus E os benefícios Que eu e você Temos nesta obra Nós queremos Encorajar você A mandar o seu e-mail Para abatv Arrobaaba.org.br Você pode acessar E compartilhar Facebook.com Barra A Igreja Em Sua Casa Tudo junto Você pode enviar Esse programa Para um amigo Para um parente Uma pessoa que você ama Uma pessoa que Às vezes fazem As pessoas fazem Perguntas A nós E às vezes a gente Não tem aí um material Para responder E este programa Visa responder Esses questionamentos Centrados Na palavra de Deus Respostas Bíblicas Para satisfazer As exigências As nossas inquietações Eu quero convidar você A orar nesta hora Eu tenho certeza que A palavra de Deus diz A oração de um justo Ela é poderosa E eficaz Então podemos Orar baseado Na justiça De Cristo Jesus E Ele deu Essa justiça A mim e a você Vamos falar com Deus Vamos orar a Deus Se você tem um testemunho Mande o seu e-mail AbaTV Arrobaaba.org.br Se você tem alguma necessidade Eu gostaria de compartilhar A sua necessidade Para que eu e você Orássemos juntos Eu não vou orar Por você Eu vou orar com você Orássemos juntos A respeito dessa necessidade Fique à vontade Mande o seu e-mail E com muita alegria Nós queremos Fazer parte Da sua vida Fazer parte Dessas vitórias Que Deus tem Para você Vamos orar Pai Celestial Pai de Graça Muito obrigado Obrigado Deus Pela vida Obrigado Deus Pela saúde Obrigado Deus Pela salvação Obrigado Pai Porque o sangue De Jesus Purificou A nossa consciência Deus Que tremendo O sangue De Cristo Jesus Purificou A nossa consciência Deus Que maravilhoso Isso E agora nós chegamos A sua presença Como filhos amados Puros Santificados Baseado nos méritos De Cristo Jesus Pai São tantas as pessoas Que estão conectadas Conosco O Senhor Conhece a necessidade De cada uma Senhor Eu me uno agora Em fé Em oração Em espírito Com essa pessoa Eu declaro saúde No físico Eu declaro libertação Eu declaro paz Eu declaro Senhor Que toda obra Das trevas Caia por terra Agora Em nome de Cristo Jesus E que o seu favor O seu poder A sua graça Derramada neste coração Nesta vida Possa Senhor Alavancar esta pessoa Para o propósito Para a vida abundante Pai com gratidão Em nome de Cristo Jesus Amém É uma alegria Sempre falar com você Permitindo Deus Então Voltaremos Na próxima semana Fique na paz De Cristo Jesus Amém